É com muita satisfação que comemoramos os 120 anos do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Eu consigo me colocar, se fechar os olhos, há 120 anos atrás, como se nós estivéssemos ajudando a concretizar o sonho dos nossos fundadores. E nesse momento eu quero parabenizar a eles, porque esse sonho foi concretizado. A história do hospital de 120 anos me remete muito a essa coisa da imigração alemã, a força que eles trouxeram com eles, o que eles conseguiram erguer, a evolução que tiveram. Hoje, quando olhamos todo aquele complexo, outras unidades e diversos segmentos do hospital, nesse crescimento com toda essa tecnologia incorporada, isso é gratificante. Eu acho que 120 anos de uma história, e uma história que tem todo um renome. Ninguém vive tudo isso se não tiver uma excelência e, mais do que tudo, não oferecer muito à população. Olha, eu tenho um orgulho imenso de trabalhar nessa instituição. Eu me sinto extremamente alinhada a ela, eu me sinto contribuindo para o desenvolvimento dela, fazendo parte desse crescimento. A gente tem que comemorar muito 120 anos de qualidade, de excelência e de uma equipe multiprofissional que é extremamente respeitada e valorizada. Tudo que é marcante aqui é a qualidade, exprimo sempre pelo melhor serviço. O hospital me dá todas as condições de fazer a medicina como ela deve ser feita. Isso para o médico não tem preço. Porque aqui realmente você respira seriedade, compromisso e dedicação. É um serviço de excelência e de resultado. Não existe 120 anos sem resultados diários. 120 anos só me traz muita segurança em trabalhar aqui dentro. É um orgulho muito grande, faço parte desse time. A gente acaba sendo o protagonista desse hospital, porque a gente trabalha aqui, a gente faz parte daqui. É uma família que, então, contribuiu muito e ainda contribui, incentiva a fazer, a inovar. Eu passei por uma ascensão aqui na empresa graças ao investimento, a preocupação que a instituição tem com o aprimoramento contínuo dos seus colaboradores. O primeiro dia de aula da escola técnica, também o primeiro dia de aula da faculdade do curso de bacharelado em enfermagem, foram momentos muito importantes, muito emocionantes, de ver muitos colaboradores nessas primeiras turmas com o apoio dessa instituição. Eu estou muito feliz, de verdade, agora, de ser a história da primeira classe de graduação do Hospital Limão Oswaldo Cruz. É um momento de crescimento profissional para mim, que estou aí investindo nesse sonho junto com a empresa. Eu brinco que eu sou cria do Oswaldo. Desde o início, como estagiária, tive todo o apoio de toda a instituição. Cada oportunidade que eles dão para a gente é sempre de crescimento. Do mesmo jeito que eu beneficiei muitas pessoas, eu também fui muito beneficiada. Eu cresci, eu amadureci profissionalmente, pessoalmente. É muito, muito bom você poder contar com essa instituição por trás de você. É estudo, é dinâmica, enfim, é oferecer recursos. Aí você tem o apoio, cara. É muito bom poder fazer parte da história do hospital, que enxerga as pessoas como elas são e acolhe. São pequenos momentos, assim, o paciente agradecendo pelo cuidado que você teve com ele. A sua colega te dando apoio, a sua chefe te reconhecendo do bom trabalho que você fez. Cuidado. Acho que é a palavra que mais define o Oswaldo Cruz e é isso que a gente vê olhando para cada paciente. Existe uma personalização do tratamento, as pessoas se sentem em casa quando estão aqui. Eu vi isso esses dias de um paciente. A gente trata o paciente como paciente, não como número. Eu vim com diagnóstico de câncer, eu venho contente. Não existe para mim aquela história de, ah, eu vou me internar. Eu sou muito grato mesmo de poder estar fazendo o tratamento aqui e não abro mão. O Oswaldo Cruz é espetacular. Eu sempre fui muito bem servido lá. E os 120 anos que eles estão prestando, quanta gente eles ajudaram. Eu tive um transplante de medula óssea, que o hospital me deu todo o apoio, tanto financeiramente quanto da parte assistencial. E eu gostaria de deixar isso aqui registrado, a minha gratidão que eu tenho pelo hospital. Passei mal, né, aqui no casco. Se eu não estivesse aqui dentro, eu tinha morrido, né. Então, o Alck e os médicos, lógico, salvaram a minha vida. Gratidão, acho que é pouco ainda para expressar o que eu sinto. Foi na adoção do meu filho, que eu estava aqui no hospital há menos de um ano. E eu fui muito bem acolhida. Que era novidade para mim, eu fiquei com muito medo. E todas as pessoas me deram muito carinho nesse momento. Quando nós estávamos ampliando o hospital, aquela experiência era tão rica que eu fiz daquilo a minha tese de doutorado. A tese tem, inclusive, o nome do hospital nela. É uma parte super importante da minha vida. Eu nasci no Peru, fiz faculdade no Equador. O primeiro hospital que me recebeu com portas abertas foi o Hospital Oswaldo Cruz. Então, é um hospital que eu tenho muita consideração. Afeto e sentimento. É assim que eu me ligo a esse hospital. Isso aqui faz parte da minha vida. Eu participei da grande evolução do hospital. E que me deixou muito honrado. E espero que esse progresso continue na mesma intensidade que foi até agora. As gerações futuras que aqui vierem, perpetuem aquilo que se vem construindo nesses primeiros 120 anos. Que venham mais outros 120 anos pela frente. E que o hospital continue no mesmo caminho da inovação e buscando incessantemente a qualidade. Eu tenho orgulho de trabalhar no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. O meu agradecimento aos nossos pacientes, colaboradores, associados, médicos e profissionais de saúde. Por 120 anos de confiança na nossa instituição. Parabéns, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, pelos 120 anos. Fazer sempre melhor para você.